Pessoal, a gente tinha feito os anúncios dos vencedores do look dos inscritos de fevereiro junto com o primeiro vídeo do look dos inscritos de março. Mas o vídeo ficou muito comprido e o Igor, que foi quem escolheu os vencedores, fez uns comentários muito legais sobre os looks. Então resolvi fazer um look, um vídeo só pra anunciar os vencedores, que é esse daqui. E aí amanhã sobe o primeiro vídeo de março do look dos inscritos, tá? Então acompanha aí quem foram os três vencedores de fevereiro. Ó, então agora, Igor, chegou a hora da verdade. A hora da verdade. Você vai falar pra gente quais são os três vencedores de fevereiro do look dos inscritos. Rufem os tambores. Rufem os tambores. Tem aqui, ó, selecionei três vencedores e tem também uma menção honrosa. Uma menção honrosa. Uma menção honrosa. A menção honrosa vai ficar com a menção honrosa e não vai ganhar presente, tá bom, gente? Mas ótimo. Cara, mas essa menção honrosa tá muito boa também. Tá muito boa. Tem algumas melhorias, tá? Mas é sempre bom a gente ter esse aprendizado, o que a gente poderia melhorar, ou até aprender com as ideias, com as propostas dos looks que a galera mandou. Tiveram muitos looks legais, looks ok. Eu priorizei aqueles looks que saem, que tenham assim, meu, tudo certinho. Caimento, cor, onde realmente não tinha, assim, nenhum ponto negativo, assim, pra falar. Tá. Os que estão, assim, mais realmente, mais redondinhos aí. Então, o terceiro look que você escolheu foi do Maurício, né? Esse aqui. É, esse daí é o Maurício. Maurício, parabéns. Considere-se um grande vencedor. Vamos lá. Ó, o Maurício tem uma proposta de casual muito boa. Olha só. Ele tem um look aqui com bermuda, uma camiseta, não sei se é uma regata ou não, e tem uma camisa de manga curta junto. Look básico, muito simples, mas muito bem executado. Ele pegou uma bermuda de sarja verde, que combina com a camisa que é um verde oliva, que ele tá usando aqui, a camisa de manga curta. E a camisa de manga curta dele tá bem certinha no braço. Não é aquela que fica, aquele bocão aberto, não é aquela camisa do tiozão do churrasco. E ele é um cara alto, então ele pode usar, meu, tranquilamente o tênis branco com a peça branca na parte de cima, que não tem problema nenhum. Segundo look. Esse daí é o Felipe. Felipe, parabéns. Você ganhou. Olha só. O Felipe, cara, tem uma proposta muito legal. E olhando pelo fundo da foto aqui, ó, a gente vê que o Felipe tem várias peças. Ele é um cara que tem uma preocupação grande com a estética dele, com estar bem vestido. E aqui ele usou uma calça jeans, mas uma calça de um jeito assim muito, não é fora da casinha e também não é aquela coisa muito batida, muito cansada que a gente tá acostumado a ver por aí, tá? Com uma camisa preta, colocou uma bota tielce que combina com a overshirt dele. Ah, muito da hora. Eu adorei, velho. Sim. Tanta combinação de cor e parece que de textura também, né? Não dá pra ter qualquer material da overshirt, mas parece que ela tem uma textura semelhante à camisa, né? Eu acho que essa overshirt, ela é de moletom. Ah, pode ser. Ou de alguma malha. E tem um relógio aqui, um relógio minimalista. Que combina, tá dentro da cartela de cores do look dele. Colocou uma correntinha aqui com uma medalhinha. Eu acho que tá um look bem legal. O cabelo dele também tá interessante. Barba também não tem o que falar. É um look muito bom, cara. Muito bom mesmo. E o campeão? O campeão? O campeão, Igor. O campeão é esse daqui. Ah, é o Brunão. Boa. Bruno, parabéns. Rufem os tambores. Cara, uma proposta, assim como a do terceiro lugar, essa aqui é uma proposta, meu, simples, mas muito bem feita, provando que você não precisa, meu, fazer nada mirabolante, usar nada extravagante, você não precisa colocar um monte de coisa, um monte de elementos, pra você ter um se vestir bem dentro do casual, dentro do look, assim, final. de semana, tá? Então aqui a gente tem uma camisa de linho azul marinho, que é uma excelente cor, linho é um excelente material, deixa o look muito bem vestido. Se você quer um look casual, a peça de linho, ele é muito legal, porque deixa você mais fresquinho e dá esse visual, assim, bem descontraído. Você não tem a obrigatoriedade de ter uma camisa mais certinha, toda com o colarinho certinho. O comprimento da camisa, ó, ele tá certinho aqui, ó. Passando na metade do zípera. Isso. Boa. Bermuda de linho também? A bermuda também é de linho, que é uma combinação que fica muito legal, você pode combinar linho com linho, não tem problema nenhum, fica bem legal. A bermuda, mostra o joelho dele, tá até um dedinho lá pra cima. Sim. Cara, tá muito bem feito. Ó, e o tênis. É esse aqui. O RS7. É esse. Esse tênis tá sendo campeão, hein? Sim, sim, sim. É o RS7. E tem aqui um relógio com uma pulseirinha, eu acho que aquelas pulseirinhas de tecido, sabe? Ah, sei, sei, sei. Pra trazer uma cor. Isso é interessante. Um toque náutico, né? Exatamente, exatamente. O relógio, não sei qual que é, mas um relógio pra gente uma pegada mais esporte, Uma pulseira de metal, uma caixa um pouco mais robusta. E tem um óculos de aquele acetato, casco tartaruga. Ah, tortoise, né? É, isso. Com uma armação um pouco mais orgânica e tal. Então tá muito legal. Muito bom, Bruno. Parabéns. Menção rosa é esse look aqui, cara, que eu gostei muito. Ah, ficou show de bola. Deixa eu ver o nome dele, tinha esquecido. Esse daí é o visual do Ícaro. Tá muito legal, né? Vamos lá. Ícaro, menção rosa pra você, cara. Não ficar chateado, mas, cara, por muito pouco você não emplacou entre os top 3, cara. Porque realmente ficou muito legal. É um look mais ousado. Cara, isso é um super ponto positivo. O que a gente poderia melhorar nesse look aqui é o seguinte. Eu gostei demais do blazer verde, cara. Sensacional. A combinação do blazer verde com a camiseta branca tá muito bom. Com a calça, tom de areia, cara, tá muito bom. O que a gente poderia melhorar aqui é a tonalidade do cinto e do calçado e tal. Aqui com uma bota chuk, que é uma bota muito legal. Pra quem gosta de bota e não quer ficar só, por exemplo, em coturno ou em bota chelsea, a bota chuk é uma bota super legal. O que a gente poderia fazer aqui pra deixar ele mais, cara, mais sintonizado pra ficar entre os 3 primeiros? Seria trocar essa cor por um ferrugem, uma cor mais acobreada, um whisky. Deixaria um pouco mais claro, um pouco mais vibro, mais vivo a cor das peças em couro. Ficaria muito legal, cara. Outra coisa que seria muito legal, aqui já não é o look em si, tá? Mas eu vi que você tem as tatuagens no pescoço. Cara, eu daria prioridade, eu colocaria o cabelo pra trás ou prenderia ele pra cima. Eu deixaria o pescoço mais amostra pra, meu, valorizar essas tatuagens. Muito bom. O óculos também tá muito legal, a barba tá legal. Então, ó, eu vou entrar em contato com os 3 vencedores. Ícaro, cara, obrigado, tá, Ícaro? Foi muito legal a participação de você também, mas entra em contato com os 3 vencedores pra gente mandar os presentes aí da Diana, da Reise e da Felipe London, deixando agradecimento mais uma vez pras marcas aqui por apoiar o look dos inscritos. Igor, obrigado pela participação, cara. Foi um prazer ter você com a gente, tá? Prazer mesmo que eu agradeço o convite. Vocês, por favor, sigam o Igor nas redes sociais, que ele tem um trabalho muito legal. E tô deixando aqui, ó, outros vídeos de look dos inscritos pra você assistir e também curtir aí outras inspirações, beleza? Valeu, gente, até mais.